Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui em Itanhaém, meio ausente aí meus amigos, tá complicado pra caramba, né? E nesse vídeo eu vou estar comentando com vocês aí, explicando o que está acontecendo, né? Afinal de contas são vocês que me apoiam, que sempre me dão uma força, sempre ajudando, deixando aqueles comentários positivos, incentivando a gente a continuar com o nosso simples trabalho, né? Então hoje eu tive que vir aqui no centro de Itanhaém, resolver algumas coisas e resolvi fazer um videozinho pra vocês, pra gente ver como que está o tempo, né? Esse nosso lindo marzão também, criação do nosso pai, é bom demais, né? Então é isso aí meus amigos, vamos registrar um pouquinho pra vocês e durante o vídeo a gente vai conversando, beleza? Estamos aqui próximo já do mar, aqui na praia do centro, e hoje amanheceu um dia gostoso meus amigos, temperatura agradável agora por volta de 26 graus, né? E acredito que durante o dia o solzão vai marcar presença aí, apesar de estarmos no outono, mesmo, né? Mas é aquele outono meio que verão, temperatura agradável, dia maravilhoso, e pelo que estou vendo o marzão mexido, umas ondas meio que grandes lá no fundo, e vamos registrar então meus amigos, você está doido, é bom demais, viu? Caminhando aqui, cidade bem parada, agora por volta de 8 e meia, né? Tem um restaurantezinho bacana, vocês podem ver praticamente ninguém, né? Algumas pessoas fazendo caminhada, acredito que a praia está bem sossegada. É hoje também terça-feira, né? Complicado, terça-feira o pessoal está na batalha, está trabalhando aí, né? Correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e olha que maravilha, e como deu, fui obrigado a fazer aquele videozinho, como sempre. Nossa, bastante pessoas pescando meus amigos, vamos registrar um pouquinho aqui. Na frente, boca da barra. Maravilha. Bastante amigos aí pescando, vamos dar um super zoom aqui. Marzão está até tranquilo, se for ver lá no fundo que está um pouco mexido, né? Algumas ondas grandes, mas não está tão avançado, está até que recuado, para falar a verdade. Faixa de areia bacana. Nossos amigos aí praticando esporte aí, tirando o lazer, fazendo aquela pescaria. Bom demais. É isso aí, meus amigos, beleza? Vim aqui agradecer a todos, de coração mesmo, pelo apoio, pela força, né? Mais de 12 mil amigos inscritos no canal aí. Graças a vocês o canal crescendo aos poucos, né? Realmente estou bem ausente, devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida, né? Quero compartilhar com vocês, que sempre me apoiou, sempre deu aquela força, muito obrigado mesmo. E dizer, né, que a ausência é devido a mudança que eu tive em minha vida, meus amigos. Infelizmente, assim, aconteceu algumas coisas e eu fui obrigado a mudar para Guarulhos, né? Lá em Cumbica, onde eu morava, onde eu residia há 42 anos, mais ou menos. E assim, estou voltando para lá. Na verdade, já estou morando lá, né? Deixei minha casinha aqui, aí estou vendo o que eu vou resolver aqui com a casinha. E assim, sempre que possível, eu vou estar vindo para Itanhaém. E nessas datas que eu vier, pode ter certeza que eu vou estar fazendo um videozinho para vocês, tá? Aí, eu não sei bem o que eu vou fazer, né? Ainda estou meio que definindo. Mas eu acredito que eu volte com o canal, mas com conteúdo diferente, com os vídeos diferentes, tá? Ainda não defini direito, mas depois a gente vai se falando, vou estar passando para você. Para vocês, né? Que acompanham, que gostam, que sempre deu aquela força. Espero que vocês acompanhem também esse novo trabalho. Não sei bem ainda, estou definindo o que eu vou fazer. Mas acredito que em breve eu volte com alguns vídeos mais diferentes, tá? Não na praia. Vamos ver lá em Guarulhos, São Paulo, andando, registrando, sei lá. Deus sabe de todas as coisas e no momento certo a gente retorna, beleza? Então, assim, esse é o motivo de eu estar ausente. Até deixando um grande abraço a todos os amigos que deixaram comentários lá, né? Preocupado, perguntando o que aconteceu. Agradeço demais o carinho de todos os membros, todos os inscritos. A preocupação de todos vocês. Nossa Senhora, eu não imaginava que ia ter essa repercussão. Não estava bem, por isso que eu não fiz mais vídeos. Realmente, estava meio preocupado, a cabeça muito quente. E para a gente estar fazendo um video para vocês, a gente tem que estar bem tranquilo, né? Para que o vídeo fique legal, para que eu possa transmitir uma energia positiva para vocês. Na verdade, esse é o intuito do canal, né? De mostrar a cidade e transmitir uma energia positiva. Mostrar oportunidades, mostrar lugares bonitos, lugares turísticos, né? Nos quais eu já mostrei bastante. Quem ainda não viu, puder dar uma olhada no canal, entre no canal nos vídeos anteriores lá, que você vai ver que tem bastante vídeo legal, bastante vídeo bacana de lugares bonitos que vale a pena você conhecer. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Vamos continuar aqui, vou gravar mais um pouquinho para vocês. Aproveitar que eu vim hoje resolver algumas coisas em Itanhaém. Daqui a pouquinho estou voltando para Guarulhos, é um bate e volta. E não podia deixar de registrar aqui, estar conversando, batendo esse papo com vocês. Passando o que realmente está acontecendo, tá? Mas graças a Deus está tudo bem, está com saúde, a família está bem. O resto a gente dá um jeito, né? Beleza? Então é isso aí, grande abraço a todos. Muito obrigado pelo apoio, pela companhia, pelo carinho e a preocupação de todos vocês. Como eu sempre digo, estamos juntos. Vamos que vamos, galera. É, estamos aqui chegando na boca da barra, meus amigos. Bastante amigos pescando ali, pegando os tubarões. Você está doido, é bom demais, hein? O pessoal fica até a cintura lá, para vocês verem que está raso, né? A maré está um pouco recuada. Lá na frente, eles estão na cintura. Só que eu digo, a praia do centro, que fica nessa direção, meus amigos, tem que tomar cuidado, tá? Ali na frente já começam os buracos. Maré de retorno. Então, assim, é muito perigoso. Já teve vários acidentes aqui na praia do centro. Então, eu deixo a dica para vocês que vinham aqui, tomem cuidado, tá? E de preferência, fique próximo dos guarda-vidas. Afinal de contas, são os heróis aí das praias, né? Que arriscam a sua própria vida para salvar a vida de pessoas que eles nem conhecem, né? Mas são treinados para isso. Então, tenho certeza que quando você estiver na praia, estiver próximo do guarda-vidas, você estará bem mais protegido, tá? Deus o livre, aconteça alguma coisa, eles entrarão em ação aí. E pode ter certeza que vão salvar, vão dar aquela assistência necessária. Beleza? E vamos que vamos. Ali na frente, Praia da Saudade, tem um vídeo bacana que eu fiz lá. Olha lá, meus amigos. Perto do Yacht Club ali, na verdade, tem uma trilha cabulosa para chegar até ali, mas vale a pena, hein? Eu gostei demais. É bem caçativa a trilha. Vamos falar que é de nível médio aí, né? Mas, quando você chega do outro lado ali, vale a pena. Consegue andar na ilha que tem de pé das pedras ali, ó. Muito bacana mesmo, um visual maravilhoso, meus amigos. Você tá doido? Vale a pena. E é isso aí. Mais um videozinho pra vocês aí. E agradecimento a todos que apoiam o nosso trabalho. Bom demais. Só vocês mesmo, viu? Tava com saudade pra falar a verdade, meus amigos. Mas, como eu disse, a gente tem que estar bem, né? Pra fazer os vídeos, cabeça tranquila. Poder registrar e deixar uma mensagem de apoio positiva, né? Sempre. Porque é o que eu sempre digo. Problema todo mundo tem, né? Não adianta. Quem não tem problema? Principalmente aqueles que sonham mais alto. Que tem os seus objetivos. Mais preocupação. Muitas coisas a serem resolvidas. E a dor de cabeça é grande, viu? Mas vale a pena, né? Meus amigos. Quem tem sonho, seu objetivo, tem que correr atrás. Se dedicar. Que as coisas acontecem. Olha que top. Plaquinha de perigo, né? Então tem que tomar cuidado. Ali na frente, nosso amigo guarda-vida também, ó. É que eu digo, sempre tem um guarda-vida. Na época de temporada, tem mais. Porque eles vêm, são contratados, né? Pra passar a temporada. Devido a quantidade de banhistas, de pessoas que vêm pra praia, né? Tem uma proteção melhor. Então sempre tem os nossos amigos aí pra marcar a presença e ajudar quando for necessário. Nossa, ali na frente tá bem recuado também. Porque aqui a gente tá chegando no rio Itanhaém já. Que é onde ele deságua no mar. Tá bem baixo o nível ali. Vamos ver se a gente consegue chegar até ali na frente. Vários pescadores, meus amigos. Você tá doido. A gente dando uma caminhadinha aqui na orla da praia do centro. Sentido Boca da Barra. Já deixar um grande abraço ao nosso amigo Alan Senna 012 também. Nosso amigo também Silvestre. Silvestre Drone. Show de bola. Os dois tem um canal também aqui no YouTube. Eles registram a cidade, mostram alguns passeios. Muito bacana também. Grande abraço a vocês, meus amigos. Estamos juntos e misturados, viu? Deus abençoe a todos. Olha que top. Bastante areia aqui na calçada, amigos. Eu acredito que teve ressaca, hein? Areia aqui na guia também. Acredito que o Marzão deu uma avançada esses dias aí. E pena que eu não consegui registrar, né? Como eu disse, estou em Guarulhos. Morando em Cumbica. E estou estudando. Estou pensando aqui direito o que eu vou fazer, meus amigos. Porque eu não quero deixar o canal parado, jamais. Vocês que me apoiaram a chegar até aqui. Então, não podemos parar, né? Dependendo das dificuldades dos problemas, a gente tem que arrumar um tempinho. Então, estou me organizando para em breve a gente ver se a gente volta com os vídeos aí. Um pouco diferente, né? Infelizmente, não vai ser aqui nessa cidade linda, maravilhosa. Mas para onde eu estiver passando, o que eu estiver fazendo. E quando eu vim para cá, vocês podem ter certeza. Vai ser fatal, meus amigos. É de lei. Sou obrigado a ligar o celular aqui, a super máquina e registrar para vocês. Olha que bacana. Esse vídeozinho aqui, um pouco mais longo. Mas, feito com muito carinho e de coração para vocês. Como eu disse, o Marzão subiu mesmo aqui, ó. Veio aqui, chegou por aqui e teve alguns lugares que ele chegou até aqui na calçada. Mas é assim mesmo, ressaca sempre tem, né, meus amigos. Todo ano tem, às vezes um pouco mais nervosa. Outras vezes um pouco mais tranquila, mas sempre tem. Olha que bacana. Vamos chegar aqui, para a gente registrar um pouquinho do rio Itanha, hein. Eita lasqueira, ó. Como que está. Bem recuado? Geralmente a água bate aqui nas pedras, meus amigos. É o normal dele. Isso aqui hoje deu uma recuada bacana. Água meia turva, meia cor da Coca-Cola. Como muitos dizem, né. Lá na frente é a ponte. Que dá acesso à Praia do Sonho. Olha lá. Muito top. E olha o trenzinho, meus amigos. Recomendo fazer um passeio nesse trenzinho, hein. Vale a pena. Ele sai aqui do Belas Artes, vai até o Soarão e volta. Se você tiver oportunidade, eu recomendo, porque vale a pena. É uma aventura, hein. É um remelexo danado, viu. Tem um vídeo que eu fiz aí no canal, que eu fiz o bate-volta. Saí de... Aqui da Praia do Sonho, fui até o Belas Artes e voltei. Um vídeo anterior aí. Um vídeo um pouco antigo, mas... Vale a pena assistir. Pra vocês terem ideia de como é o passeio. De repente, tá fazendo quando for possível, né. É, e hoje o dia tá gostoso. Ventinho fresco. Temperatura agradável. Tá top demais. E aí lá. Legal que o rapaz para, começa a cobrar o pessoal que entra, né. Faz a cobrança. Pois segue em viagem. Você tá doido. Então é isso aí, meus amigos. Agradecer de coração a cada um de vocês, certo. Que acompanha o nosso canal. Que sempre tá deixando aquele like, curtindo, compartilhando, comentando. Dando aquele incentivo. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo, tá. Então ficando por aqui. Mais um videozinho pra vocês. Mostrando um pouquinho da cidade. Explicando mais ou menos o que tá acontecendo. Um pouco da ausência, né. O porquê da ausência. Espero que vocês entendam. E como eu disse. Vamos ver se em breve a gente volta na ativa aí. Com outro trabalho. Outro conteúdo. Sei lá. Falar a verdade, ainda não sei nem o que eu vou fazer. Mas. Deus sabe de todas as coisas. Né. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Desejo uma excelente semana. Abençoada, iluminada, produtiva. Com muita saúde e paz a todos vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Vocês sabem por quê? Porque eu. Fui. Chama. Chama.